Aí eu empurro ela pra cá. É, ou tanto mais. Isso. Joga na escada. Pode jogar. Jogou ela aqui na parede? Não. Jogou a Valentina de novo. Isso. Aí começou a beijar aqui. Beija as costas, sensual, aperta. Aí você finge que vai beijar e deixar ela com vontade. E sai pra cozinha. O bom é a maquiagem que ficou aqui na parede agora. Aí agora é rindo, já sou. Oi, o vestido não é sexo, o vestido é um dia, mas tudo bem. Você tem que vir pra esse lado aqui. E nessa bunda. E nessa bunda, isso aí. Tá, pra essa. Tá bem, tá bem. Não acredito que você fez isso. Eu não resisti, ficou com o vestido. É, o vento. Isso. Eita. Tem que cuidar do... O vestido no caralho está aí com o chão também. Não tem como melhorar isso, tá? Não, sim. Tenanã, tenanã. Você subiu o vestido hoje. Ai, cabelo. É, parece que eu dei o vestido hoje. Beijaram, beijaram, beijaram. Demora mais beijando, desceu. Oi! Oi! Tchau. Tchau.